Uma opção que tu não colocou aí e que eu tenho quase que certeza que vai ser a opção para o jogo de hoje. O Mano Menezes não tendo o Gabriel, o Johnny e o Depena, ele vai fazer o seguinte. Ele vai colocar o Moledo pelo lado direito da zaga, o Vitão pelo lado esquerdo da zaga e o Mercado Centralizado fazendo primeira de meio e recuando. O Lisiero com isso seria o Depena, o Edenilson seria o Johnny e aí depois teria Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Ele vai jogar com três zagueiros, sendo que um dos zagueiros avança um pouquinho. É possível, é possível, tá? Mas acho que o Moledo seria o Central. Mas isso pode ser. Agora, descartem o Alan Patrick no lugar do Depena. Não, 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 mas peraí, Moledo, Central, aí atrasa os dois, é. É isso aí. Atrasa os dois. O Baldardo está propondo outro movimento desse zagueiro do meio, o Mercado saindo, indo para frente. Eu acho que seria o Líbero, o Moledo. Mas vocês não acham que, por exemplo, a discussão do Alan Patrick não seria também uma forma do Inter ter um pouco essa bola? Eu achei que... Não, 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 não. Aí é muito fácil. Pelo amor de Deus, se jogar com o Alan Patrick, toma oito do Flamengo. Não, o Alan Patrick e Maurício, com dois armadores nesse jogo, não dá. Não, não, não. César, César, nós temos que ter consciência do seguinte. O Gabriel está fora. O Gabriel é o primeiro volante e marcador. Não teria quem jogar e o Matheus Dias não está pronto. O Johnny e o Depena, eles fazem parte de um tripé de abertura de meio campo, que sai, mas que marca. Se tu não tem o Depena e coloca o Alan Patrick, tu perde completamente o poder de marcação. Eu não faria isso contra o Goiás no Beira Rio, quanto mais contra o time titular do Flamengo no Maracanã. Seria suicídio absoluto colocar o Alan Patrick no lugar do Depena. O Beneguete, eu vou ter, assim, eu quero convidar os nossos, vocês nem adiantam, mas eu vou convidar os seguidores e os telespectadores a pensarem bem e tentarem acompanhar o meu raciocínio. De nosso, já desistiu. Vocês não têm como, tá? Mas eu vou pedir a paciência de vocês para não fomentarem coisas equivocadas. Tem o Alejandro Malo, depois tem o Mota às quatro da tarde, com o Brasil Urgente, e o Bande Cidade, com a Lúcia e o Stock. Então eu vou fazer uma pergunta para ti, já que tu está... Eu sou sincero, hein? Cuidado. É, então eu quero que tu tenha cuidado dessa resposta. Beneguete, muita tem muitos problemas para o jogo de hoje. Alguns tem solúveis, né? A lesão do Gabriel e a suspensão do Jôni. Outros não. Se o Inter tivesse a três pontos só do Palmeiras, como é que o Inter lidaria com essas situações que foi obrigado a fazer? Meu querido, tu tem razão. Acho que o Depena jogaria. É uma boa... O Wanderson... É uma boa... Não, o Wanderson nem viajou, né? Não, o Wanderson, você sabe por que o Wanderson está fora, né? Você sabe por que o Wanderson está fora, né? Não. Vocês não acham que o Wanderson está ficando de fora do time do Inter por um desconforto muscular ao mês, né? Não, então tu tem uma informação. Eu vou dizer para vocês, o Inter não vai confirmar isso. O Wanderson está fora do time do Internacional porque existe uma cláusula contratual que daqui dois jogos, o Wanderson completando mais duas partidas pelo Inter, o Inter tem obrigação de comprá-lo. E seria uma condição de pagamento diferente daquela que o Inter quer fazer para a compra do Wanderson. Só quero te dizer o seguinte, o Internacional tem a obrigação de comprar o Wanderson. Tem. Se não contratual, pública com sentido. Mas seria a condição de pagamento. Eu não tenho detalhes do contrato, mas nos bastidores já se sabe disso. Vocês não acham que o Wanderson está sem jogar o mesmo desconforto muscular? Tem uma opção do Inter.